Desculpa, né? Não, vamo tudo, que eu tenho que treinar minhas partes, velho Beleza, mano Um, dois, três, vai! Góra, vai! Rapazê! Soltou o caralho! Vamo lá! Meu palha calando, só toca sem filhos assuntar Eu sou meu palha, esse é ritmo sensacional Todo mundo é sugera só suando na moral Falando, tô prestando a mão por te chutar meu pau Eu tenho de gravar, que nem sei o que fazer Quem é meu palha só lutando pra correr Os caras só acreditam que lá e não tem poder Só porque eu alopro enviado pra valer Mas não tem bode não, continua a doação Que o povo vai crescer, já me descansa só Mas a tia como dó A rola pelo chão, que nesse bicho fica foda Foda com a mão Usando, encarrando os filhos nas putas Torninho com uma coisa, tudo faz pra mudar Vamo demitir a bolha da índole Já fora, vou sair com cada mina, nem fica falando aí Vamo demitir a bolha da índole Já fora, vou sair com cada mina, nem heads a calma Guilfando sevens A slap to the head A slap to the head Motherfucker A slap to the head A slap to the head Motherfucker A slap to the head Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL